Oi turminha, hoje eu quero aqui compartilhar com vocês como fazer o morango. Só que eu faço o morango de umas três ou quatro formas. E o que eu gostaria de estabelecer para vocês? A aula de hoje eu vou dar sobre um morango para pessoas que estão iniciando a pintura, tá? Pessoas que nunca pintaram o morango ou já fez, mas tem dúvida. E depois eu vou fazer um outro vídeo fazendo um morango mais elaborado, tá bom? Um morango, uma técnica mais avançada. Hoje eu vou fazer aqui para vocês, nesse vídeo, a técnica mais simples, tá bom? Então, a técnica mais simples de fazer o morango foi o primeiro moranguinho que eu aprendi, gente, quando eu estava aprendendo a pintura, tá? Ele, eu passo o clareador assim, ó, só onde eu quero a luz do meu moranguinho, eu venho e passo o clareador, tá? Então, eu quero aqui neste meio, ó, a luz está aqui. E nele a gente usa o amarelo ouro, o vermelho escarlate ou tomate, tá? E o vinho. Então, essas cores são as que aqui, né, é usada nessa forma aqui de pintar o morango, tá? Então, essa forma aqui, ela é bem básica, bem simples, tá? E fácil. A gente passa o amarelo ouro ali, onde colocou o clareador, tá? Eu tô usando aqui o pincel da Tigre, a referência 815, o número 6. Aí, a gente vem preenchendo aqui, olha, com o vermelho escarlate ou vermelho tomate, tá? Aqui eu tô usando o escarlate. A gente vem preenchendo todo o moranguinho. Esse foi o primeiro morango, gente, que eu aprendi. Assim que eu estava iniciando, né, na pintura. Então, assim, é... E eu até hoje também, às vezes, né, dobrou aqui o pano, eu faço até hoje esse moranguinho. Então, assim, eu acho ele muito lindo. Mesmo ele sendo simples, uma técnica, assim, mais simples, eu faço ele também. Mesmo tendo aprendido, né, a outra técnica mais avançada, eu faço esse aqui também. Eu acho ele, assim, bonitinho. Então, ó, a gente vem preenchendo com o vermelho escarlate. É tipo a maçã, sem tampar o amarelo todo. Vou preencher aqui. Esse morango, o risco dele, as folhinhas dele também, estão aqui por trás dele. Né, tem uns que as folhinhas vêm aqui pra cima, ele fica até mais fácil da gente pintar. Então, aqui, ó. Feito isso, a gente vai pegar o vinho. Deixa eu pegar aqui o vinho. Nós vamos jogar o vinho. Tá vendo que o morango faz essa voltinha aqui, ó? Então, eu vou jogar aqui, porque eu quero uma profundidade aqui. Eu quero que aqui fique mais fundo, ó. Então, eu jogo ele aqui. E contorno aqui o meu moranguinho, ó. E aqui embaixo. Aqui eu não fiz o chãozinho e sombra, não, porque eu quero ensinar mesmo só o morango, tá? Pra gente poder ganhar tempo, tá bom? Feito isso, o próximo passo é fazer as pintinhas. E as pintinhas são feitas com preto. Esse é um morango bem básico, tá, gente? Ele é feito assim. As pintinhas com preto. Tem pessoas que gostam de fazer as pintinhas com sépia, tá? Esse aqui, eu gosto de fazer com preto, que eu acho que elas ficam mais bonitinhas. Aí, a gente vem fazendo, ó. Quanto menorzinho vocês fizerem, é melhor, tá bom? Minha filhinha chamou ali, gente. Tive que atender ela. Então, vamos lá. Vamos voltando aqui. A gente vai fazendo as pintinhas de forma aleatória, tá? Não façam pintinhas grandes, porque fica feio. Então, a gente vai fazendo tudo bem pequenininho, bem delicadinho. As pintinhas aqui do nosso moranguinho, olha. Tá vendo? Esse moranguinho, ele é... Mais simples de se fazer, mas ele também é muito bonitinho. Feito essas pintinhas, nós vamos pegar o branco. O pincelzinho, a tinta branca, tá? Com o pincelzinho fininho. E a gente vem em algumas e vamos iluminar elas, olha. Com o branco, tá? Pertinho da pintinha preta, você vem e faz uma outra branquinha. Não precisa fazer em todas, não, tá? Façam só em alguns lugares. Agora, a folhinha aqui do nosso morango, eu uso o verde oliva. Meu verde oliva sumiu aqui, gente. Deixa eu encontrar. Verde oliva, achei. Eu uso o verde oliva, tá? Tem pinturas que eu coloco pinheiro também, mas pode usar o oliva. Então, a gente vem fazendo as folhinhas. Na hora de fazer as folhinhas, sempre deixa essa pontinha aqui, olha. Como que fica pra você fazer essa pontinha? Você vem daqui, ó. De baixo pra cima, ó. Quando chegar lá na pontinha dela, você puxa. Ó. Vem daqui pra lá, ó. Pra vocês conseguirem fazer essa pontinha, porque eu acho que dá um movimento, né, na pintura. Na sua folhinha, ela fica assim, mais charmosinha, tá? Então, se vocês conseguirem deixar a pontinha lá mais fininha, é melhor, tá bom? Ó lá, ó, viu? Se a gente fizer a pontinha, olha como que fica muito mais bonitinho. Aí, vem e faz o cabinho. E está pronto o nosso moranguinho. Tá? Esse morango, depois a gente vem com o branquinho para iluminar, olha, as folhinhas. E separar uma da outra também. O cabinho aqui, a pontinha dele, pra vocês fazerem o acabamento, vocês põem a tinta só de um lado do pincel, tá vendo, ó? A tinta virada pra cima. Faz o contorno lá, olha, do cabinho e puxa aqui pra baixo, ó. Aí, vocês fazem, tá vendo? Aquela pontinha lá pra ficar bem bonitinha, tá? O acabamento, ele manda, assim, muito na nossa pintura, tá bom? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o moranguinho. Então, este morango é o morango mais simples, tá bom? Olha pra vocês verem como que ele fica. Eu gosto, eu acho ele muito fofinho. Agora, eu vou fazer pra vocês, no outro vídeo, tá? O outro morango. Tá bom? Um grande abraço pra vocês, espero ter ajudado aí as pessoas que estão iniciando, que ainda não sabem pintar o moranguinho. Tá? Um grande abraço, um beijão aí pra todas. E assistem o outro vídeo, tá bom? Que eu vou fazer pra vocês. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.